Deixa eu falar mais uma coisa para vocês, uma coisa muito importante para vocês todos que acham que as montadoras, as maiores, as binárias, se vocês acham que aqui o nosso país é um país de pouca relevância para essas marcas, não é. Nós estamos numa situação de dificuldade financeira, de dificuldade na economia, de dificuldade no trabalho, somos mais de 20 milhões de desempregados, não oficialmente, é muita gente desempregada, é muita economia informal rolando, pouca coisa girando formalmente na economia, é um país que não tem industrialização, mas independente disso, somos 209 milhões de brasileiros. Então é um poder de... as empresas aqui, elas têm a possibilidade de um público de consumo gigantesco. E quando a gente fala de moto, uma coisa que eu quero que vocês pensem é que nós somos um país, nós não temos terremotos, nós temos problemas de chuva, inundação, ciclone e bomba no sul do país, beleza, mas não é toda hora. Nós somos um país livre de vulcões, de desastres naturais, com frequência, nós não temos o principal que essas marcas, elas enxergam, a marca de moto, de motos, elas veem nosso país como realmente um belo mercado consumidor. Nós não temos o inverno rigoroso, nós não temos monções, monções são chuvas que ocorrem em países asiáticos, são meses seguidos de chuva, meses, eu não estou falando de dias ou semanas, são meses, chuvas torrenciais. Nós não temos monções, nós não temos um inverno rigoroso, nós não temos neve em nenhuma parte do país, a gente para por causa da neve. Então, nós temos um público consumidor de motocicletas gigantesco, um potencial de consumo de motocicletas que em pouquíssimos países do mundo existe. Vocês acham que eles vendem tantas motos assim, em período de inverno, na Ásia, ou na Europa, ou na Norte América? Não. Eles não vendem tanto assim. O nosso maior problema é econômico e político. Nós temos um problema sério de política e economia. E a gente não consegue se adequar. Mas eu tenho esperança que as coisas vão melhorar. Independente de partido político, independente de quem está no poder, nós precisamos ter essa consciência. A gente está amadurecendo, mas somos um povo muito imaturo ainda, quando a gente fala de democracia. E quando a gente fala de nós tomarmos o rumo da nossa vida, como povo, como sociedade. A gente ainda é muito imaturo. A gente está engatinhando. Temos pouco tempo que a gente toma conta das nossas próprias pernas, né? Isso também não justifica, porque tem gente que teve, tem país aí que teve guerra por décadas e conseguiram dar a volta por cima. Aí tem uma questão cultural nossa, que a gente nunca enxerga a gente como um povo altamente capaz de dar a volta por cima e tomar as rédeas e entender as riquezas que nós temos. Mas fora esse discurso ufanista, eu quero que vocês entendam que nós temos o poder nas mãos, principalmente em cima dessas marcas. Porque nós temos um país que tem sol, temperatura amena e estamos livres de desastres naturais em todo o território nacional. Nós não temos monções, nós não temos nevasca. É vasca. Todo ano a gente pode andar de moto. Todo ano a Honda e a Marra podem vender moto. Todo ano. O ano inteiro. Vende no inverno e no verão. Enquanto em alguns países as vendas param. Então pensem nisso. As marcas, elas não são bobas. As montadoras, os fabricantes, eles não são tolos. Se eles vêm pra cá, não é porque a gente é bonitinho ou não. Não é porque o nosso país é um país grandioso. E porque o Brasil, e porque nós, e o Zays, é porque nós temos um público consumidor, um potencial de consumo gigantesco. E nós, como povo, temos que estar de olho nos políticos quando eles dão qualquer tipo de benefício pra essas indústrias virem pra cá. Então a gente tem que saber o seguinte. Como a Ford que foi embora. Sabe o que é a Ford que foi embora? Porque eles viram que isso aqui não era tão válido pra eles quando acabou a mamata. Da gente ficar dando tanto benefício de imposto pra eles. Bom, você tá aqui, tem que pagar imposto, fi. Acabou a mamata. Se você não é competente pra poder vender seu veículo com competitividade quanto as suas concorrentes, vaza. Então eles são incompetentes. A Ford é incompetente. Não saiu daqui. E aí eu não tô falando, eu tô completamente fora em relação aos trabalhadores que ficaram sem emprego. Eu tenho empatia por eles. Sinto muito. Mas a incompetência não foi do governo. A incompetência não foi nem dos governos anteriores. Foi da Ford. A Ford é incompetente. É uma marca que tá nadando pro buraco. Porque ela, tanto que ela acabou com os futuros projetos de motores a combustão. Porque ela sabe que o futuro é eletrificado. A Ford é incompetente. Então se a Ford não mudar os seus processos, ela vai acabar. Ou será vendida pra alguns chineses ou indianos. Que é o caminho. Mas aqui no Brasil, não tenham, não achem que nós devemos abrir os braços e as pernas pra essas montadoras virem pra cá. Seja de carro, moto, caminhão, o que é que seja. E a gente abrir a perna, abrir os braços. Simplesmente pra elas virem aqui a preço, a custo de nada. De graça. Achando que elas vêm pra cá. E não, venham, pode vir. A gente faz tudo que vocês quiserem. Não é assim não, filho. Eles têm que vir pra cá. Eles têm que se adequar às nossas regras. Que são regras ruins. Confesso. São regras trabalhistas extremamente desfavoráveis pra uma indústria vir pra cá. É uma burocracia bizarra que poucos países têm. Nós somos o país com maior burocracia que existe. Quando a gente fala de empreendedorismo, de empreender aqui nesse solo. E não temos regras muito claras em relação à tributação. É tudo muito louco. Inclusive, parece que a reforma tributária vai sair, né? Finalmente. Vamos torcer pra isso. E você que tá me assistindo, torça pra reforma tributária. Temos que torcer pra essa reforma. Pra sair, pra gente poder melhorar aí a situação e ficar mais claro pro investidor trazer aqui uma indústria. Mas lembrem-se, Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati, Harley, Triumph, Volts, que for colocar lá em Manaus. Nenhuma dessas empresas que vão montar fábrica em Manaus, ou em qualquer outro ponto do Brasil, nenhuma delas merece que a gente abra as pernas e simplesmente abra as portas. Não, pode vir pra cá, a gente faz tudo o que vocês quiserem. Não. Porque eles vão lucrar muito com o público consumidor. Nós somos 209 milhões de pessoas num país que não tem desastre natural, severo. Isso eu tô falando pra moto, tá? Pra moto. Não temos neve, não temos monções. Nós temos dificuldades estruturais tremendas. Mas somos um país que vende produto, moto, todo o ano, 365 dias no ano, a loja pode ficar aberta e vender moto. É garantido. Até mais. Legenda Adriana Zanotto